Num pequeno planeta chamado Edgete, haviam dois tipos de habitantes. No mês das crianças, o Cine Gamboa Nova mantém uma programação focada no público infantil. É o Festivalzinho Cine Gamboa. Antes das apresentações teatrais e musicais, o público assiste curtas-metragens que tem uma ligação direta com o universo dos pequenos. Meninos e Pequenos são justamente dois filmes que vêm desse nosso desejo de fazer filme até sem grana mesmo. A gente filmou os dois sem nenhum tipo de patrocínio. São histórias bem curtinhas, né? Só com a vontade mesmo do nosso coletivo de se juntar e aprender e buscar formas de fazer mais. E Meninos é um filme que fala sobre a história de um menino da sala de aula até o banheiro da escola, como ele vence alguns de seus medos e dos preconceitos que estão ali em torno dele. É um filme que hoje está na lista de filmes recomendados pela Unesco. E Pequeno também é uma grande e grata surpresa para a gente, porque ele é um filme que tem a linguagem do cinema mudo e nos surpreendeu muito ver como essa linguagem que a gente pode achar que é antiga é super nova para uma geração diferente da nossa, porque ele fez muito sucesso com o público infantil juvenil e também com públicos de outras idades. Ele tem um prêmio que a gente guarda com muito carinho, que foi um prêmio do público que ele ganhou em um festival que foi totalmente organizado dentro de um presídio aqui no Nordeste. Então, está sempre surpreendendo e a gente sempre vem recebendo um feedback muito caloroso em todos os lugares que a gente tem apresentado ele. É proibido o menino calçado entrar na escola. É um curta que é dirigido por mim e por Edson Bastos, que somos da avó audiovisual. E a ideia desse curta surgiu, na verdade, no teste de elenco de um curta anterior que eu dirigi chamado Velhos Três Meninos, porque a gente faz um trabalho voltado à nossa cidade natal, que é a IPAU, interior aqui do estado. E no teste de elenco, algumas crianças de um afanato que tem lá em IPAU, que se chama Casa do Menor, foram fazer o teste de elenco. E alguns não foram selecionados. E a gente percebeu que na hora de dar o resultado para as crianças selecionadas, a expectativa dessas crianças eram muito grandes de ser selecionadas. Então a gente ficou pensando, poxa, e os meninos da Casa do Menor que não foram selecionados? Imagine como é que não ficou a expectativa deles. Eles não foram selecionados por alguns aspectos específicos dos personagens. Aí a gente pensou, não, seria legal se a gente conseguisse fazer um projeto específico voltado para as crianças da Casa do Menor e fazer com que eles pudessem ser o elenco do filme. Todos eles, na verdade. E a gente conseguiu elaborar esse projeto. E é proibido o menino concentrado na escola também. É baseado numa obra de Euclides Neto, que é um autor de lá de Piauú, né, que já escreveu diversos livros políticos também lá de Piauú. Já foi prefeito em Piauú. E aí a gente decidiu fazer uma oficina lá, uma oficina de produção de visual e uma oficina de literatura euclidiana para as crianças da Casa do Menor. E aí, como resultado dessa oficina, a gente teve um dia de gravação inteiro, que foi a gravação desse curta. E a gente fez totalmente sem grandes pretensões, mas acabou que o filme conseguiu ter uma repercussão legal. Ganhou o prêmio ABCV no Festival de 5 Minutos, rodou em alguns festivais e a gente ficou muito surpreso com a repercussão dele. As obras retratam o cotidiano das crianças. A programação especial vai até o final de outubro. Os diretores que participaram do festivalzinho destacaram a importância do trabalho voltado para o público infantil. Eu tive uma infância muito gostosa e, para mim, isso é muito forte, essa questão da infância. Então, desde o Velhos Três Meninos, a gente vem trabalhando com crianças. A gente trabalhou no Velho, depois com É Proibido. Agora, o meu último filme, que é o filme de Carlinhos, também a gente trabalhou novamente com crianças. Então, a gente gosta tanto de trabalhar com crianças quanto de fazer filmes para crianças. Porque, para mim, estava comentando com o Paulinho agora, as crianças são um público fantástico. Eles realmente conseguem entrar no filme de uma forma que eu acho que os adultos não conseguem tanto. Quando você fala de uma linguagem para criança, você trabalha basicamente com três coisas, que é a sua própria memória da infância, mas, essas vezes, te trai, porque tem muita referência estrangeira aí no meio. A visão que você tem hoje, enquanto adulto, da infância, mas tem um terceiro elemento que você sempre deixa em aberto, que é o que essas crianças de hoje podem trazer para o projeto. É uma experiência, com certeza, transformadora para essas crianças. Então, acho que é muito importante, na verdade, elas terem a oportunidade, tanto de assistir filme, de assistir espetáculos, e é proibido estar fazendo essa circulação também bastante em festivais que têm relação também com crianças. A gente exibiu lá no Rio de Janeiro, já exibiu em São Paulo, e agora está exibindo aqui no festival. Então, eu acho que é uma experiência fantástica para elas. Eu sinto que as políticas públicas, como que já estabilizaram um pouco a nossa história de produção, a gente tem conseguido produzir mais. Não é o ideal, mas a gente está conseguindo fazer filmes. Mas ainda tem o grande desafio da difusão desses filmes, que é onde passar. Então, todas as janelas alternativas, pontos de cultura, praça, escola, tudo isso tem um potencial enorme para que esses filmes cheguem, fora do circuito comercial, que eles cheguem no público. E eu acho que são coisas que a gente tem que explorar cada vez mais. Então, quando o teatro abre espaço para receber essas curtas, eu acho fantástico. Acho que toda mistura de linguagem é muito bem-vinda e ajuda a formar público, tanto de um lado quanto do outro. Então, é muito bacana, muito gratificante. Os vermelhos jamais deveriam se relacionar com os azuis. Mas, num fim de tarde, enquanto a princesa azul passeava pelo jardim, ela e o jardineiro vermelho trocaram olhares. Foi amor à primeira vista. O jardineiro vermelho foi pedir a permissão do rei para casar-se com a princesa, mas o rei foi categórico ao dizer não. A mistura era proibida desde sempre. Era uma lei e ele não via motivos para acabar com ela. A princesa, então, implorou para que o pai acabasse com a proibição. O rei azul, então, lançou um desafio para o jardineiro vermelho.